Antes de começarmos o vídeo, eu vou te mostrar como fazer operações aqui na plataforma de negociações Binomo. Vem comigo! Olha só, galera, muito simples, muito fácil, tá? Primeira coisa de tudo, se você clicar no primeiro link da descrição, você vai ganhar R$4.000 de teste para você poder operar aqui na plataforma e se sentir confortável. Primeira coisa de tudo é você prever se o gráfico vai subir ou descer. Vamos ver como é que funciona? Vai escolher um ativo clicando aqui em cima. No caso, eu vou usar a Crypto IDX, que é a que eu mais gosto, e aí você vai prever se ele vai subir ou descer. No caso, eu vou fazer uma previsão aqui, galera, que o gráfico vai, vamos ver, eu acho que ele vai cair, tá? Eu vou selecionar um valor aqui de 20, beleza? E eu vou prever que ele vai descer. Após aqui o final do gráfico aqui da sua previsão, se ele descer, você vai obter lucro, né? E se ele subir, no caso, eu vou obter loss. Simples e fácil, não tem segredo. Lembrando que eu tô na minha conta demo, mas eu também uso a minha conta real, olha só. Eu tenho 5.000 reais na minha conta de verdade, tá? Então, sim, eu opero na plataforma e recomendo vocês a entrarem também. O link tá na descrição. Lembrando, se usar o meu código que está aparecendo aqui na sua tela, você também ganha bônus no seu primeiro depósito. Clica agora no primeiro link da descrição. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar dois aplicativos. Um aplicativo tá pagando no cadastro e o outro você consegue ganhar muito dinheiro todos os dias. Isso mesmo, galera. Dá pra arrancar uma boa grana com esses aplicativos. Vem comigo que eu vou te dar o passo a passo. Meu nome é André, eu sou dono aqui do canal Jovem Rico e também dono do canal Jovem Rico Oficial, o maior canal de renda extra do Brasil. Vamos lá então, galera. Olha só, seguinte. Antes de tudo, o pessoal fica com muita dúvida, né? Onde que eu vou instalar o aplicativo? Onde que eu encontro os links pra eu poder instalar? Jovem Rico, vem comigo, eu vou te mostrar. Galera, é muito simples, ó. Pra você poder baixar o aplicativo do vídeo de hoje, você vai fazer o seguinte, ó. Primeira coisa de tudo, você vai clicar aqui no gostei. É isso daí, galera. Já clica o dedão aqui no gostei e se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito. É de extrema importância pra você receber vídeos novos todos os dias. E é o seguinte, ó. Você vai clicar aqui nos comentários e vai clicar nesse segundo link. Ou se você preferir, você clica no título do vídeo, vai abrir a descrição pra você. Daí você rola aqui embaixo, ó. Muito simples, tá, galera? Vou mostrar aqui pra vocês. E aí vai ter aqui, ó. App mostrado no vídeo, tá? Ou download do app, né? Vai aparecer aqui sempre pra vocês. Eu deixo o link sempre aqui na descrição. E aí você vai clicar, tá? Isso daqui pra poder baixar o aplicativo do vídeo de hoje, ó. Presta atenção, galera. Olha só. E aí você vai pro meu blog. Aqui no meu blog ele vai pedir pra você colocar o seu e-mail, tá bom? Colocou o seu e-mail, já liberou o download pra você. E vai ter aqui o botãozão de download. Olha só que maravilha. É isso daí, galera. E pra você participar de sorteios de mil reais via Pix toda semana, você vai entrar no meu Instagram, ó. Vai vir aqui. Vai clicar aqui em Instagram, galera. E vai participar do próximo sorteio, ó. Então vem aqui, já me segue, clica nesse botão em azul e curte a minha última publicação aqui, galera, ó. Pra você conseguir participar do próximo sorteio de mil reais via Pix. Olha só que maravilha. Gente, é isso daí, galera. Ah, também tem o Telegram, né? Eu sei que vocês não gostam desses avisos, mas é muito importante, gente, ó. Aqui no Telegram... É que eu tô sem o Telegram aqui no meu celular, galera. Mas aqui no Telegram, ó, você vai clicar aqui e vai entrar no grupo do Telegram, onde eu posto prova de pagamento todos os dias. Então já entra lá. Agora, sem mais relações, bora lá pro vídeo. Agora que você já sabe como instalar os aplicativos aqui no canal, como entrar lá no blog, como que libera pra você o download, eu vou te mostrar aqui o aplicativo da vez. O primeiro app é esse daqui, tá? Eu já tenho uma conta nele, eu criei, já fiz um tutorial ensinando passo a passo. Mas é muito simples, galera. Você vai entrar, vai clicar aqui em criar uma conta e aí você vai criar a sua conta. Eu já fiz um tutorial, não vou fazer outro, tá? Porque eu já fiz lá no meu canal principal, do Jovem Rico, tá, galera? Então eu já fiz o tutorial ensinando passo a passo. Você vai basicamente criar a sua conta em um banco digital. Esse aplicativo aqui, ele é um aplicativo do banco digital, beleza? Então ele vai pedir seus dados, ele vai pedir a sua foto, né? E tudo mais, CPF, tal, 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 os endereços. Porque ele é um banco digital, fica tranquilo, porque ele é um banco digital da Claro, galera. Claro, Pay, então não rouba dados, você, enfim, não é golpe nem nada do tipo, tá? Fica sossegado, galera. E aí você vai colocar os seus dados e pronto, já vai ser aprovado. Aí ele aprova na hora, galera, na mesma hora. Criou a sua conta, já abre ali pra você e você já recebe no cadastro. Eu vou logar na minha conta aqui só pra você ter uma ideia. E pronto, ó, entrei aqui no aplicativo e olha só que legal, galera. Eu já tenho aqui um saldo de 10 reais. A cada conta que você cria, você ganha 10 reais. Por que que eu coloquei aí no título 30 reais? Porque é o seguinte, galera, se você criar uma conta com o seu nome, você vai ganhar 10 reais. Se você criar uma conta, por exemplo, com o nome do seu pai ou da sua mãe, você já vai ganhar mais 10 reais, entendeu? Então você pode criar com mais outros dois nomes aí do seu pai ou da sua mãe, né? Enfim, dos seus irmãos, da sua esposa, dos seus filhos. E aí você vai ganhar 30 reais. Se tiver mais pessoas aí que você pode utilizar o nome, você pode transformar esses 10 reais de cadastro em 40, em 50 reais, ó. Então eu tô com 10 reais ali em cima. E você pode sacar no Pix, pode enviar pra outras pessoas também, tá? Eu gostei demais desse aplicativo. Esse aplicativo aqui é o primeiro que eu tô te dando como bônus aqui nesse vídeo. Que é um aplicativo que vai te pagar no cadastro. Agora, em sequência, eu vou te mostrar um outro app que você consegue ganhar uma boa renda todos os dias, até 500 reais por dia, tá, galera? Já tem provas de pagamento de bem mais de mil reais. Então vem comigo que eu vou te dar o passo a passo. Mas antes de tudo, não se esquece de clicar no gostei e se inscrever no canal pra você ser notificado sempre que sair vídeo novo. Vamos lá ver qual que é esse segundo aplicativo? Eu realmente assustei com essa plataforma, galera. Eu achei, assim, inacreditável. O pouco que eu pude pesquisar dela, eu vi que tem gente realmente ganhando dinheiro com ela, tá, galera? Eu não vou trazer algo aqui no meu canal que não funciona, tá? Olha só que bacana. Eu tô vendo aqui, tem gente... Olha só isso aqui, a plataforma, né? Tem várias e várias formas de ganho. Eu vou te apresentar ao decorrer aqui desse vídeo, tá? Mas olha só que legal. Tem pessoal aqui que consegue ganhar aqui, ó, 500 reais. Tem outro aqui, ó, lucro por dia, ó. Então você pode ganhar por dia 13 reais nesse daqui. Nesse outro plano, 38 reais. Aí tem alguns que são mais agressivos, né? Esse daqui, ó, você pode obter um lucro total de 6.500 reais e por dia você ganha 160 reais. É o que a plataforma está prometendo, não sou eu que estou falando, tá, galera? Então eu vou sair aqui da minha conta e primeiro de tudo eu vou mostrar pra você como que funciona o bônus de cadastro pra você conseguir criar aqui a sua conta e conseguir tirar o melhor proveito da plataforma, tá? Existem três formas de ganho e eu vou apresentar elas aqui pra você do decorrer desse vídeo. Então já clica no gostei e se inscreve no canal pra você ser notificado sempre que sair vídeo novo. Então olha só, como que funciona a promoção de cadastro aqui, tá, galera? Você tem que correr porque eu não sei até quando que vai ficar válida essa promoção. Pra ser mais exato, eu não sei quando que você vai estar assistindo esse vídeo, tá, galera? Então assim, você tem que correr porque às vezes eu lanço uma plataforma aqui no canal, né? Mostro pra vocês tal aplicativo, tal plataforma. Dá dois dias e elas já acabam a promoção, né? Então você tem que correr, galera. Por isso que eu já falo, já se inscreve no canal. Que é o seguinte, olha só. Como que funciona essa parte aqui? Só de cadastro, você vai ganhar 30 reais mais 50 reais de aporte. Isso mesmo. E se você convidar amigos, se eu não me engano, acho que três amigos e eles também fizeram os aportes, você pode ganhar até 300 reais, tá, galera? Eu não sei até quando que essa promoção vai estar válida. Pelo menos agora de Páscoa tava essa promoção. Então, galera, já corre, tá? Já corre porque pode ser que tenha mudado, enfim, tá? Então, corre aí, o link tá na descrição do vídeo, é o segundo link. Você vai pro meu blog, lá no meu blog você coloca o seu e-mail de cadastro e consegue baixar o aplicativo. Como que criar conta? Aqui você vai colocar o seu nome. Tem que ser o nome completo, tá? Nome de usuário, e-mail, seu telefone, senha, repete a senha. E aqui você coloca o seu CPF, clica aqui nos termos, inscrever-se. Pronto, a sua conta já vai estar cadastrada. Eu já tenho a minha conta, galera, então eu vou entrar nela aqui bem rapidão, tá? Aqui tá censurado pra vocês, mas é e-mail e senha normal que você criou aqui dentro da plataforma. Outra coisa, pessoal, eu estou utilizando pelo computador, mas se você preferir, você pode utilizar pelo celular, tá? Essa plataforma é parecida com uma recente que eu trouxe aqui pra vocês, que eu acho que, se não me engano, era a FunTrade, alguma coisa assim, né? Que tinha aquela espécie do robô e tudo mais. Galera, quando eu falo pra vocês de robô de Pix, não é o curso robô de Pix que tem aí, né? Que o pessoal vende, e não é um robô que vai ficar te gerando dinheiro, tá, gente? Pelo amor de Deus. Robô de Pix é só a nomenclatura que a gente dá aqui pra essas plataformas de minerações. Como que funcionam essas plataformas? São plataformas que você contrata um serviço e ele te gera ali uma renda diária ou mensal, tá? Vou aqui ser bem sincero com vocês, por mais que essas plataformas às vezes peçam pra você colocar uma grana ali e tudo mais, eu não aconselho, opinião minha, tá, galera? Não recomendo. Se você virar pra mim e falar, jovem, eu quero muito usar essa plataforma, tá? Mas eu não quero investir o meu dinheiro e tudo mais, não tem problema, tá, galera? Eu não recomendo vocês investirem dinheiro nessas plataformas, até porque o foco aqui do meu canal não é fazer você perder dinheiro e sim ganhar dinheiro, tá? Então, não em hipótese alguma, não coloque a sua grana na plataforma. Usa a estratégia bônus que eu vou dar pra você nesse vídeo. Fica comigo até o final que você vai entender como que funciona. Primeira forma de ganho é no cadastro. Então, quando você entrar no cadastro, você vai ganhar 30 reais, ó. Vou mostrar aqui pra você. Tá vendo aqui, ó, ação de equilíbrio? 30 reais, tá? Só que você não consegue retirar esse dinheiro, pelo que eu entendi. Se eu clicar aqui em solicitar a retirada, esses 30 reais nós não conseguimos sacar, tá? Nós conseguimos sacar somente o bônus de saldo, beleza? Esse valor aqui, ele vai servir pra você utilizar a máquina número 1 que tem aqui na plataforma pra ela ficar te gerando dinheiro, que é a máquina gratuita, tá? Já você vai entender, calma aí. A segunda forma de você ganhar é através de código de convite. Atrás aqui da minha facecam, eu vou mostrar aqui pra você. Atrás aqui da minha facecam, eu tenho aqui um link de convite, tá vendo? E aí você convida os amigos. O segundo bônus de cadastro que tem é que se você convidar... Acho que três amigos, se eu não me engano, galera. Acho que é, tá? São três amigos. Se você convidar e eles fazerem uma recarga aqui na plataforma no valor de 50 reais, você vai ganhar 50 reais mais 300 reais, tá? Só que eu tenho que verificar, galera. Vocês têm que correr, inclusive, tá? Pra ver se essa promoção vai estar válida na data de hoje, tá? Porque tá sempre atualizando. Semanalmente, o pessoal aqui tá atualizando as promoções da plataforma, então você tem que correr. Então, cara, link de convite. O pessoal... Às vezes eu até vejo os comentários, né? Jovem, eu odeio divulgar link, cara, que não sei o quê. Mas, galera, é a forma mais rentável que tem ganhar com indicação, cara. Sim, gente. Então, manda pro pai, pra mãe, pro primo, grupo de família, grupo de amigo. E também manda pra grupos do Facebook pra você conseguir divulgar esses links, tá bom? Clica aqui em copiar link. É outra forma de lucrar. Eles têm WhatsApp. Tá com alguma dúvida? Entre em contato com a plataforma, tá, galera? Tem aqui também o Telegram, beleza? Aqui no canto esquerdo, nós temos, ó, novo contrato, histórico de pedidos, meus contratos, retirar montante pra você poder sacar o seu dinheiro, retirar extrato, né? Eu vou clicar aqui em novo contrato pra você entender como que funciona pra ganhar dinheiro aqui nessa plataforma. Além, é claro, das indicações e os bônus de cadastro, tá? Então, olha só, galera. Se você, basicamente, contratar, fazer uma recarga aqui nessa plataforma e comprar, literalmente, é essa palavra. Se você comprar esse plano aqui da plataforma que custa 120 reais, ele vai ficar te gerando por dia durante 40 dias, 13 reais todos os dias, que você vai obter um lucro total de 528 reais, tá? Jovem, é seguro? É aconselhável? Não recomendo, tá, galera? Por quê? Se você quiser, óbvio, você faz o que você quiser, tá, galera? Eu tô só apresentando essas plataformas pra vocês, beleza? Eu sempre sou transparente aqui com os meus inscritos. Eu vou te dar uma dica agora, um bônus, tá? Pra você conseguir ganhar dinheiro com essa plataforma, com esses produtos aqui, né? Que tem na plataforma pra ficar te rendendo dinheiro, sem que você tenha que gastar, tirar o dinheiro do seu bolso, tá, galera? Essa outra aqui, ó, custa 350 reais, ela gera por dia pra você 38 reais, sem literalmente fazer nada, ela literalmente vai ficar te gerando no saldo ali todos os dias ali 38 reais. E você pode obter um lucro total de 1.500 reais, tem algumas mais agressivas, você ganha 6.000, tem outras aqui que você pode ganhar 10.000, 1 real, tem algumas aqui que é um pouquinho mais, que é as gratuitas, né, ó, tá vendo? Essa daqui te gera 1 real por dia, essa outra aqui de 50 gera 2 reais por dia, tem algumas muito agressivas aqui, inclusive, ó, vou mostrar aqui pra vocês, essa última aqui de 5.000, que vai te gerar aqui até 13.000, né, galera? Mas assim, cara, são valores exorbitantes e eu não aconselho. O que que eu aconselho você a fazer? Pegar a promoção de cadastro, beleza? Agora entra o bônus do vídeo, hein? Ó, entra o bônus, presta atenção, galera. Já clicou no gostei? Clica no gostei e se inscreve no canal pra você ser notificado sempre que sair vídeo novo, hein? Qual que é o bônus? Você vai vir aqui na página inicial, vai pegar esse teu link aqui e vai convidar as pessoas. Como que eu convido as pessoas? Vai em grupo do Facebook, manda pros seus amigos e vai falar, olha, eu descobri uma plataforma que tá dando dinheiro no cadastro, tal, tal, tal. Pode divulgar aqui nos comentários aqui desse vídeo também, beleza? E as pessoas vão estar entrando no seu link. Toda vez que alguém entrar no seu link e se cadastrar, você vai ganhar um valor em dinheiro. Aí o que que eu recomendo você a fazer gratuito? É um trabalho de formiguinha, um pouquinho mais demorado, só que você não vai precisar tirar do seu bolso. Você vai pegar, vai copiar esse link aqui, beleza? Você vai copiar esse link, vai divulgar pra várias pessoas e vai bater, vai ganhar dinheiro aqui na plataforma com indicação. Quando, por exemplo, você fizer 350 reais aqui na plataforma só com indicação, você vai ter duas possibilidades. Possibilidade número 1, pegar os 350 reais e sacar esses 350 reais. Ou possibilidade número 2, pegar o que você ganhar de indicação e comprar uma máquina aqui na plataforma, clicando aqui em Contrate Agora, e aí ela vai ficar te gerando 38 reais por dia, beleza? É o que eu aconselho, a forma de você fazer gratuitamente sem investir dinheiro do seu bolso. Clica aqui em Contrate Agora, paga ali com o Pix, coloca o seu CPF ali, pronto. O valor vai estar aqui na plataforma e você já vai ter comprado essa máquina. Como que eu faço pra sacar o meu dinheiro, jovem? Clica aqui em Solicitar Retirada e aí você coloca o seu Pix, coloca a sua chave Pix, o valor e pronto, galera. Já vai estar sacando. Eu vou tentar sacar esse de 30 reais, eu acho que... Eu vou tentar colocar aqui, galera. Eu acho que não dá pra sacar os 30 reais, né? Foi o que eu vi lá no grupo, vamos ver. Isso mesmo, os 30 reais você não consegue sacar. Esses 30 reais servem pra você usar aquela primeira máquina gratuita, tá, galera? Mas aí se você convidar os amigos e utilizar o bônus de promoção de cadastro que tá tendo, você pode ganhar até os 300 reais e aí esses 300 reais você saca, tá bom? Se você quiser utilizar essa plataforma, o link vai estar aqui na descrição. Se você gostou, clica no gostei e se inscreve no canal. Eu te espero no próximo vídeo.